Fala, pessoal! Seguindo a nossa série, a gente teve um contratempo com relação ao treinamento do Doberman. Em uma sessão de treinamento, aconteceu um acidente, naturalmente, ali, na hora que estava trabalhando, pisando na pata do cachorro, e o cachorro sentiu. No momento que ele sentiu, o figurante não soube como proceder e acabou reforçando o comportamento de fuga dentro do trabalho de proteção. A gente estava puxando defesa, depois que ele mordeu, houve o acidente, o que aconteceu? Regrediu para o trabalho de mordida. Bom, esse é o terceiro vídeo dessa sequência de treinamento. Se você não está acompanhando, corre lá, assiste os outros dois vídeos. Só tem dois, um trabalho lá com esse Doberman de dois anos, que é um cão para proteção residencial, segurança pessoal desse cliente. Meu nome é Márcio Serqueira, a gente trabalha com treinamento voltado para cães de guarda e proteção há mais de 25 anos. E a gente está compartilhando aí esse conhecimento com vocês, para que vocês possam entender melhor como é que rola esses processos. Hoje eu mesmo vou fazer o trabalho de proteção. A gente vai ancorar o cachorro, vai voltar alguns passos atrás, para refazer um pouco mais essa emoção dele dentro do trabalho voltado para cães de guarda e proteção. E o que eu escolhi fazer, não sei se vai dar certo, vocês vão acompanhar e vão ver, é ancorar o cachorro no poste, voltar um pouco atrás, pagar ele dentro do comportamento de caça. Iniciar o trabalho puxando um pouco de defesa, mas depois trabalhar a caça e fazer ele ficar mais tempo na mordida, para ele voltar a ter a segurança que ele estava tendo dentro do trabalho. Beleza? Segue aí. Se você não está acompanhando a gente, também compartilha o nosso vídeo que você acaba ajudando aí o nosso canal. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Super importante na hora que vocês começarem o trabalho Focar na altura da ancoragem O cachorro está usando um peitoral O nosso Predator Canove Da Brutal Bite É o peitoral que eu uso, é o peitoral que eu indico É o melhor que eu conheço A guia Sempre galera, no máximo um metro Por que? Eu não gosto de colocar a guia aqui em cima Para não ter o risco do cachorro pular e de repente cair de costas E observem que no início O condutor estava dando um super suporte Ele estava bem do lado do cachorro Nesse momento isso é fundamental Por que? Porque a gente quer trazer segurança e confiança No momento que eu ralhei com o Marcelo Estica esse braço, estica esse braço E o Marcelo não estava entendendo Você não pode fazer isso de uma comunicação Onde o cachorro perceba que é amigo Então a forma que eu me comunico com o Marcelo É xingando É botando a minha emoção para fora Usando da agressão para o cachorro Eu incorporar esse humor Eu não posso falar Marcelo, por gentileza Estica sua mão direita Para eu poder dar um tapa nela Você não pode fazer isso em sala de proteção O cachorro tem que ver que você não é amigo do cara Você é o inimigo Para aquela configuração Então toda a comunicação é esbravejante Ela é com raiva Ela tem um poder Ela está para intimidar Ela está para desafiar o cachorro E assim você se comunica com o condutor E o condutor se tiver que falar também com o figurante É a mesma coisa Pois bem Foi um trabalho super fácil A gente alcançou o objetivo O tempo inteiro o cachorro queria a pessoa Então a gente vai manter esse treino Por conta do erro Que aconteceu lá no meio do treinamento do último vídeo Pelo menos por três sessões Para refazer essa emoção ruim do cachorro E poder tocar em frente Curte, compartilha Ajuda a gente E a gente ajuda vocês Até o próximo